Por que o senhor é favorável à regulamentação da profissão de TI? A nossa profissão, ao longo de muitos anos, de muitas décadas, ela tem sofrido muito com profissionais que não estão devidamente certificados ou qualificados dentro da nossa profissão. O mercado, a sociedade, ela pena muito por profissionais que não têm essa qualificação. A partir de quando você tenha um conselho que possa regulamentar e direcionar e acompanhar a atividade desses profissionais, a sociedade como um todo, ela ganha na melhoria dos produtos de informática. Muitas entidades setoriais falam que a autorregulamentação é a saída. O que o senhor acha da autorregulamentação? Eu não vejo a autorregulamentação como uma saída, especialmente porque o mercado exige sempre preços mais baixos dos seus produtos, inclusive dos seus profissionais. A partir de quando você parte para uma autorregulamentação, a relação de equilíbrio entre o profissional e a empresa contratante fica muito desequilibrada. Profissionais de ponta dizem que a profissão de TI não deve ser regulamentada porque TI é meio, TI não é fim. Como é que só avalia isso? Esse é um equívoco das pessoas que ainda pensam que a TI é simplesmente fazer um software para poder funcionar. A TI é muito mais que isso. Sem a TI, nada praticamente do que existe no nosso mundo moderno seria funcional. E a responsabilidade sobre a não funcionalidade dessas soluções de tecnologia da informação recaem atualmente sobre ninguém. Quem sai perdendo é a sociedade. O senhor, na sua palestra, citou o caso do Samsung Galaxy Note 7 que criou um prejuízo a Samsung. O senhor disse que se fosse no Brasil o desenvolvimento desse aparelho, os desenvolvedores do software do hardware passariam por uma fiscalização caso existisse um conselho e a profissão fosse regulamentada. A questão é, é punir o profissional e a empresa? Como fica imputada a responsabilidade da empresa e do profissional no caso de uma regulamentação da profissão de TI? É claro que a empresa tem uma responsabilidade sobre os seus clientes e ela tem que ser responsabilizada sobre essa ação. No caso do profissional, necessita-se ver se realmente ele aplicou toda a sua capacidade para produzir um produto de qualidade. E nesse caso, quem tem essa capacidade para verificar seria um conselho com profissionais que conhecem do problema. No caso das certificações que o senhor colocou também, as certificações mudam com a regulamentação da profissão de TI? Não, as regulamentações não mudam. não têm uma relação direta. Elas simplesmente continuam oferecendo a qualidade daquela linha de área de TI para qualquer profissional que possa, ou que necessite, ou que tenha interesse em obter uma certificação. O senhor acha viável uma regulamentação da profissão de TI? Quer dizer, há vários projetos em andamento que isso aconteça no médio ou no curto prazo? Eu sou totalmente a favor, porque se o nosso mercado profissional de TI, ele existe essa situação meia omissa, meia nebulosa, é porque a profissão de TI não foi regulamentada ainda. O senhor falou também da governança da TI. O senhor diz que a regulamentação da profissão vai melhorar a governança e que episódios, como, por exemplo, da fraude que foi constatada no Banco Pan-Americano, não existiria se houvesse uma fiscalização maior na TI. É isso? Não existiria, não necessariamente. O que aconteceria é que os instrumentos de governança, tendo pessoas com qualificação e acompanhadas em cima de um conselho, as soluções estariam muito mais sendo monitoradas e acompanhadas, evitando ou minimizando muito mais a possibilidade de fraudes dessa natureza.